Bom pessoal, chegou o grande dia da festa de 100 anos da Lourdes. Nós estamos aqui no sítio Dona Rosa, aqui no Recreio dos Bandeirantes. Nós vamos mostrar um pouquinho do que está sendo essa festa aqui. Pelo menos assim, tipo o salão. Aí ó, salão. Nós estamos aí com essa blusa aqui ó, Cenzão da Lourdes. Tá vendo? Nós fizemos em homenagem a ela. E agradecemos aí a galera que teve a adesão de fazer, né? Deu o seu sim. Então aqui nós temos o salão. Ela gostaria de chamar muito mais pessoas, mas enfim, foi o que foi possível. São várias pessoas aqui homenageando a Lourdes. E nós vamos mostrar essa festa com mais detalhes daqui mais um bocado. Ó, essa é a Lourdes, amiga dela. Também Lourdes, lá de Niterói. São amigas há 70 anos. A Lourdes, ela tem 90 anos. E essa é aniversariante, junto com a neta dela. A Lourdes fazendo 100 anos. Parabéns, Lourdeca. Valeu, Flavinha. Valeu. Aqui a Ruth, a Nora dela. A Nora dela é a organizadora da festa. A festa tá muito legal, pessoal. Ainda tá começando. E tem aí uma gama de amigos chegando também. Bom, continuando um pouquinho o nosso vídeo aqui sobre o aniversário de 100 anos da Lourdes, nós vamos apresentar aqui a mesa do parabéns dela. Gente, cada detalhe aqui é incrível. Olha só. Cada vasinho desse que você pensa que são flores, são os docinhos. Aqui, ó. Brigadeiro. Ali tem um peijinho, mais brigadeiros. E são doces. Como se fosse uma linda mesa de flores. E essas flores são os docinhos. Tá muito linda essa mesa. Vocês observaram de perto, os docinhos nos mínimos detalhes, são maravilhosos. Olha. Muito bom gosto. Todas as flores que a gente pensa que são flores, são doces. Parece uma florestazinha aqui, linda. Olha esse aqui, olha. Cajuzinho. Cajuzinho maravilhoso, olha. Esse aqui é de nozes. Mais brigadeiro. E brigadeiro. Tem muito brigadeiro. Aqui o bolo também maravilhoso, de três andares. Muito bem detalhado, muito bem decorado. O bolo foi feito pela Iracema. Vou deixar o contato aqui dela com vocês, caso vocês queiram. A Iracema fez esse bolo aqui, de cem anos de idade, da Lourdes. Então, é um bolo muito detalhado. Vocês vão ver o contato dela aqui embaixo. E a galera tá ficando animada, tá chegando mais gente. E aqui nós temos o barman, preparando aí as bebidinhas pra galera. De acordo com o gosto, cada um. Prepara na hora o seu drink. E também temos aqui as taças da Lourdes. Lourdes sem luz. Tem três cores. Azul. Forme de roja. E tem abraço. Aniversário antes, como sempre. Tá passeando muito bem. Um pouquinho nervosa, fica no movimento. Mas não é desesperada. Mas ela tá muito feliz da vida.